E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje jogaremos Claymates. Vamos ver qual é que é galera, na nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia. Vamos ver qual é que é desse game, de nome assim eu não conheço. Vamos ver quando começar aqui de repente eu identifico se eu já joguei esse game antes. Não tem ideia do que é. Press Start. Beleza, tivemos o comecinho ali tranquilo. Será que tem opções? Tem uma estrolinha, tem uma estorinha pelo menos. Mas não teve menu né, quer dizer, teve um menu bem básico. Meio naquela de... Tipo aquela tecnologia do Donkey Kong né, uns sprites mais realistas. Com uns sprites bem superficiais, digamos assim. Mas vamos ver qual é que é. É só essa bolinha aqui, essa bolinha tá se mexendo. Beleza, eu controlo a bolinha. A bolinha da porrada. Não faz mais nada. Tem pause e o Select não faz nada. Só consigo dar porrada aqui, vamos ver. Ah tá, consigo dar porrada pra cima. A plantinha não faz nada de mal pra nós. Aqui também não faz nada de mal. Temos um machado aqui. Galera, não tô ligado no game, tô tentando entender. Aqui, eu vou ter que pegar esse machado provavelmente né. Agora, como é que pega esse machado é uma boa pergunta. Ali entra que sai. Aqui não faz nada. Tem uma casa aqui. Entramos numa areia movediça. Vamos ver qual é que é. Se você já jogou esse game, deixa aí nos comentários. Vai ser legal a gente trocar essas experiências. Eu continuo bolinha ainda. Aí eu viro um bichinho. Eu viro um rato. Beleza, eu pulo. Ataco. Tá. Tem um pause. E uma coisa interessante ó. É o pauso e a música continua tocando. Ah tá, eu posso cair aqui. Nossa, que susto que eu levei. Eu queria pular ali, ratinho. E ah. Não faz nada. Ali é o final. Beleza, ali é o final. Mas nós temos muitas coisas aqui pra olhar. Calma aí. Me lembra... Olha, tem uma nuvenzinha com óleos aqui em cima. Opa, tem um trampolim. Calma aí. Olha, a gente fica em cima da nuvem e sai louconamente. Ah, compadre. Nossa. O direcional aqui é uma beleza. Como nós podemos observar, né. Os controles aqui são lindos. Eu sei que ali tá aparecendo Andy, galera. Pra gente passar de fase. Só que eu não queria passar de fase já. Mas deixa eu ver se isso aqui já passa. Ah tá, isso aqui não passa de fase. A gente continua na fase, na verdade. Beleza. Tá, vamos ver se eu consigo subir aqui. Uh. Ah tá, a gente vai cair aqui. E é só ir descendo da maciota. Eu esqueci de ver se eu tô pegando ali os diamantes. Ou se eu tô perdendo os diamantes. Fica aqui em cima da nuvem. Não sei pra onde ela tá me levando. Chegou aqui. A gente pega aqui os dois. Eu queria subir, na verdade, nuvem. Tá. Olha, compadre. Ali da direção. Aqui a gente fica loucão. Esse anel aí é meio familiar, hein. Não queria dizer nada. Aqui não faz nada. Parecia um balão. Tamo subindo. Vamos ver até onde vai. Ah tá. Agora eu entendi. A gente pegou aquele anel ali. E nós temos um triângulo e um quadrado pra pegar. Muito interessante. Aqui ao redor tem uma nuvenzinha. Não posso esquecer disso. A gente vai subir até onde? Uhul. Tem mais coisa aqui em cima, compadre. Pareceu uma casinha. Não! Sério? Ah, não me diz uma coisa dessa. Eu virei um... Virei um gato. Muito nervoso. Tá, eu ataco bolinhas. Tá, mas agora a gente tem inimigos, né. Tá, se eu vim aqui... Não entendi o que aconteceu. Nossa, tem uma galera ali embaixo meio nervosa. Vamos deixar pra lá. Aqui a gente pega mais. Tá, a gente tá pegando... Tá somando ali. Aqui eu posso bater. Sai pra lá, maldito. Tomei dano? Acho que não, né. Será que eu posso acionar? Good job! Será que é checkpoint? Não sei, galera. Tô vendo esse game aqui com vocês a primeira vez. Eu achei que eu ia furar ali o balão. Virei o rato de novo. Ah, mas agora eu taco a bolinha junto, ó. Tá, eu não posso... Estourar ali e pular pra cima. Peguei mais um diamante. O diamante bruto. Tá, vai ser maldito. Saiu bolinhas ali. Opa! Aí a gente curte. Tá, tamo com o tempo ali, galera. Tem um bicho muito estranho lá em cima. Ah, tá. Eu levei dano? Na verdade era pra acontecer aquilo ali mesmo. Sai daí, maldito. Acho que eu tenho que subir aqui. Tem um dinossauro aqui. Volta aí, dinossauro. Tá, meio que batendo no dinossauro, mas não adiantou. Opa! Virou um monte de paradinhas pra nós. Aí, virei o gatinho de novo. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, eu perco. Não faz mais nada esse gato. Ah, aí sim. Aí eu vi vantagem de usar o gatinho. Aí eu vi vantagem demais. Continua subindo a árvore aqui. Eu tinha que pegar os outros itens, na verdade, né? Sabe? Aí. Nuvem zona. Aqui tem uma paradinha que eu não consigo pegar. Na verdade, eu acho que eu já tive aqui, né? Não. Agora eu vou virar uma meleca. Agora eu virei um pato. Fly. Voar. Beleza. Será que podemos voar agora? Opa! 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 Isso é interessante. Pena que eu voltei tudo, né? Tá. Como é que eu faço pra voar, seu pato? Tá. Aqui embaixo tem coisa, galera. Eu tô meio perdido no jogo ainda. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô voltando tudo aqui. Nossa. Nossa. Porque tem essa caixa. Ah, deve ser a bota. Ah, tá. Isso aqui dá mais coisas pra nós. Aí a gente curte. Tá, aqui eu meio que me tranquei. Sério? Pula ali, brother. Ah. Sério que tu não vai pular ali, irmão? Por que ele não pula ali, cara? Ah, galera. Que triste. Como é que eu chego ali? Que jogo maluco, caras. Nunca vi esse jogo na vida. Dá essa, maldito. Dá os diamantes aqui pra mim, só maldito. Ah, tem coisa aqui em cima, de repente, né? Eu tirei a caixa do brother ali. Puta, mas esse pato aqui também não pula nada, né, querido? Podia pular aí pra nós, né? Virei uma bolota de novo. Tá mais, maldito. Eu acho que quando eu viro a bolotinha, eu não tô indo bem. Não posso quebrar nada. Tá, eu vou tentar ver em tudo pra esquerda. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ah, eu não passo por aqui. Ah, não vai dar. Eu não corro, tá, galera? Só pra avisar. Pedro, vocês estão mais frustrados que eu? Perdi o time aqui. Ah, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer a boa. Ah, não dá. Legal. Valeu, jogo. Ah. 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 Eu não consigo passar. Acontece nada, cara. Que frustrante, velho. E aí? O game para? Eu não posso quebrar isso aqui, mas... Eu virei bolinha, mas não sei desvirar de bolinha. Será que eu tenho que entrar aqui de novo? Não. Nossa, eu transformo em bolinha de novo. Aqui é onde eu tava. Ali tem um negócio de abelha, ó. Mas agora, como é que chega ali? É uma boa pergunta, né, Credos? Deixa eu ver se eu consigo passar. E pula lá. Pulei. Tá. Aqui eu ia por baixo. Tem coisa ali em cima. Aqui é onde eu tava com o patinho. Ah, agora eu consegui passar. Porque a bola pula mais alto que o patinho ali, propriamente dito. Se a gente consegue vir pra cá. E ir por baixo. A gente tem um minuto ainda. Já começou ali a contagem regressiva. Consegui passar. Daí, desce a maldito. Não sei onde é que ficou o final. Então, vamos seguindo. Vamos virar o ratinho de novo. O ratinho já corre bem mais rápido. 40 segundos. Atenção. Pressão aumentando. Não tem como chegar na parte de cima ali. Vocês viram? Vocês perceberam esse detalhezinho interessante? Estamos cortando a fase toda aqui por baixo. Ah, agora tem que voltar. Lógico. Por que não, né? Por que não, novamente? Caraca. Tem que fazer a volta toda de novo. 166, 67. Galera, que complicado que é isso aqui. Eu fiquei perdido ali. Sinceramente, eu não entendi o que tinha que fazer. Time up. Infelizmente, deu time up, galera. Aí, começa tudo de novo no Jardim do Clayton. Guys, é um checkpoint ali mesmo, como vocês podem ver. Vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Se você jogava esse game aqui, deixa aí na descrição. Vai ser legal a gente trocar essa experiência. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho